Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Gente, quem não é inscrito aí, eu quero pedir que se inscreva no canal, deixe teu joia, teu comentário, sugestões de vídeo, enfim, vamos ajudar aí o canal a ser sugerido pra outras pessoas, ok? Feito isso, eu quero falar com vocês uma coisinha que está alguns dias aí na minha cabecinha. Está difícil pra mim fazer vídeo, como eu disse pra vocês, eu estou sozinha agora de manhã, acabei de abrir, parecido que saiu pra fazer umas coisas e eu vou ver se eu faço esse vídeo rapidinho aqui pra vocês, com choro de crianças ao fundo, com bagunça de vizinhos ao fundo, fazer o que? É a vida, é o que temos pra hoje, certo? Vamos lá. Gente, sabe o que eu quero falar com vocês? Sobre a saturação no nosso ramo, tá? Será que o mercado está saturado, tá? Eu tenho ouvido muitas pessoas e visto algumas pessoas, ao menos aqui na região, transformando bar em mercearia, transformando tudo quanto é tipo de ramo em mercearia. E aí eu vejo algumas pessoas com esta preocupação de o mercado ficar super saturado, tá? São dois ramos em extrema ascensão, que é a mercearia e a distribuidora de bebida, a adega, enfim. Cada lugar tem seu nome, um lugar chama distribuidor de bebida, outro lugar chama adega, outro lugar chama, enfim, tá? Teve uma época aí que a moda foi, não é nem moda, né? Foi da época fazer outros ramos, enfim. E agora são esses dois ramos aí que estão em extrema ascensão, né? Muitas pessoas, inclusive, que tem mercearia, estão migrando pra adega, pra distribuidora de bebida, né? Porque tem pessoas que acreditam que é mais fácil trabalhar com adega, por ser produtos que geralmente você não precisa chinelar tanto, né? Você pesquisa, assim, preço e tudo mais, aí você chega num ponto de fazer uma compra boa no local de algumas bebidas e poder segurar algumas coisas pra depois. Ao contrário da mercearia que a gente compra todos os dias, né? Porque mercearia, mercadinho, mercado, supermercado é assim. Quando você não está comprando, você está cotando, tá? Se você faz da maneira certa, tá? Então, a pergunta pra mim foi, Adriana, o nosso mercado não tá super saturado? Já não tem muita gente fazendo o mesmo? Sim, está saturado. Tem muita gente fazendo o mesmo. amor. Mas é aí que você tem que entrar com o seu diferencial. O seu diferencial pode ser o preço, o seu diferencial pode ser o atendimento, o seu diferencial pode ser algum produto aonde você foque mais, né? Tem pessoas que têm mercearia, mas o foco da pessoa principal são as bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Inclusive, tem uma seguidora, não vou lembrar o nome dela agora. Ela fala pra mim direto que a cerveja paga todas as contas da mercearia dela, né? A maioria, se não todas, a maioria. Então, eu presumo que o foco principal dela seja a cerveja, ou seja, ela emprega bastante planejamento na venda de cerveja. Provavelmente ela venda a um preço bem competitivo, né? Porque muitas pessoas fazem isso, né? Pega ali o produto carro-chefe e coloca porcentagens baixas, pratica porcentagens baixas porque ela sabe que o giro dela é grande naquela mercadoria. Isso se chama estratégia diferencial, tá? Outras pessoas têm açougue dentro dos seus mercadinhos, das suas mercearias e aí pratica hoje em dia, praticar preço barato na carne tá praticamente impossível. Mas a pessoa tem aquele diferencial, sabe o quê? A carne é pouca no mercadinho dela, então o cliente vai lá porque sabe que vai estar sempre fresca. Aí eu vou lá no mercadinho da fulana, da Maria Joana, porque eu sei que lá todo dia eu chego e tem carne fresca. A carne dela nunca tá velha, nunca tá passada, mesmo que não tenha o preço dos açougues que tem no bairro, é um pouquinho mais carinho, é um real mais caro, é dois reais mais caro no quilo, porém são carnes frescas, né? As pessoas que trabalham lá limpam a carne pra mim divinamente, tira toda a sujeirinha da carne, corta o bife bem fininho do jeito que eu gosto, corta o bife bem grosso do jeito que eu gosto, eu chego lá, tem a carne, tem o sal grosso, tem o carvão, eu falava algodão, tem o carvão e tudo com preço bem ok, então eu acabo fazendo meu churrasquinho lá com o mercadinho da fulana. Lá também já tem a cerveja que tem o preço bem bacana e é trincano de gelada, tendo em vista que a maioria dos supermercados grandes e que tem açougues grandes não vendem a cerveja gelada, então o que que acontece? A pessoa acaba indo lá, comprando a carne, vai buscar a cerveja em outro lugar e tem pessoas que vão usar o famoso cartão, né? Porque hoje em dia os cartões aí tá em alta porque a maioria das pessoas não tem dinheiro pra comprar a vista, então os cartãozões de crédito tá rodando a pau aí e a gente tem que aceitar porque senão a gente fica sem vender, então a pessoa fala que, ah não, eu vou passar cartão de crédito, então eu já vou lá no mercado da Maria Joana lá, no mercadinho dela, porque a carne lá é boa, tem uma ótima qualidade, o açougue tá sempre limpo, eu nunca senti cheiro ruim lá no açougue, que é um diferencial enorme, ao menos aqui na minha região, é muito difícil você encontrar um açougue 100%, sabe? Assim, você chegar e se sentir à vontade, as carnes estarem frescas, o ambiente está agradável, limpo, sem cheiro nenhum, então isso é um diferencial. Outra coisa, as pessoas que têm o diferencial na bomboniere, todo mundo sabe que a bomboniere, ela está se tornando um produto caro, a bomboniere está se tornando um setor extremamente caro, já foi a época que a gente pegava e conseguia lucrar 100%, 200% em cima de algum doce, porém a bomboniere muitas vezes é marca registrada em alguns mercadinhos, em alguma mercearia, as crianças já vão lá comprar alguma coisa pro pai e pra mãe pra ver os doces que tem. Pessoal, a dica que eu dou aí pra você é você procurar um diferencial, igual, aqui vocês sabem que eu já fiz tentativas com o pão, o pão não me deu o lucro que eu queria ter, né? Tem gente que trabalha com pão, mas tem padaria aqui do lado. E o que que acontece? A maioria das pessoas compram o pão na padaria e vem comprar a margarina comigo, eu vendo muita margarina. Provavelmente é por causa do preço, porque, claro, uma padaria vai ter margarina, só que a padaria, o carro-chefe dela é o pão, então automaticamente ela vende o pão mais barato que o mercado, que uma mercearia, né? Então o pão muitas vezes não tem nem lucro, então o dono tem que lucrar nas outras coisas que vai acompanhando esse pão, né? A margarina, o leite, os frios, enfim, essas coisas que dá lucro. E tem muitas pessoas que não querem comprar mais caro, sabe? Que tem mais barato e compra só o pão e os frios, alguma coisa e vem comprar margarina. Então, pessoal, é isso. E eu vou falar com o cara da padaria tá errado? Não, ele não está errado, porque realmente quando você tem um carro-chefe, é o que eu acabei de falar pra vocês, geralmente aquele carro-chefe que você tem é porque o teu preço é acessível, ou seja, uma padaria, o pão tem que ser no mínimo um preço mais acessível que os outros lugares, senão não tem pra crescer a padaria. Então ele está certíssimo em ganhar e ter o lucro nas outras coisas, certo? A parte de mercearia, a parte de frio, a parte de lacinos, enfim. Mas tem pessoa, a pessoa tem a liberdade de sair procurando um preço melhor. Como eu não vendo, o meu foco não é o pão, eu vendo pão embalado, vendo pão de cachorro-quente, vendo pão de forma, bisnaguinha, e vendo as margarinas. Eu vendo muita margarina, muita margarina mesmo, por quê? Porque eu tenho preço competitivo, eu tenho preço bom pro meu cliente, né? Não que a margarina seja meu carro-chefe, mas é sempre assim, né? No começo, lá, quando eu comecei ali do outro lado, meu carro-chefe era o sorvete, era o que atraía toda a criança pra dentro da loja, hoje em dia não é mais. Mas eu vendo muito sorvete ainda, porém não é o meu carro-chefe, né? E a gente também tem que aprender uma coisa, a gente tem que falar, tá? Igual aqui, eu tô aqui pra dar dicas pra vocês, pra complementar o negócio de vocês, assim como a Lauriane, como a Nath, como a Amanda, como a Vera, como muitas outras pessoas, o Pedro, enfim, várias pessoas estão aqui pra dar dicas de iniciar o negócio, manter o negócio, de iniciar o negócio, fazer o negócio. Muitas vezes não é nem pra dar dica nenhuma, só pra dar aquela injeção de ânimo, mas vai até pros amigos aí que fazem vídeo, né? Certo e segredos do teu negócio, do sucesso do teu negócio, é bom que você tenha pra você, tá? Muitas vezes eu tenho segredos do meu negócio que eu quero explanar pras pessoas que eu amo, pra vocês que me acompanham aqui, só que são segredos particulares meus que fazem todo o diferencial no meu sucesso. Então eu não posso ficar espalhando, porque ao mesmo tempo que tem vocês aqui, que estão aqui pra aprender, pra agregar, que gostam de mim, tem também pessoas que não gostam de mim e estão aqui só pra pegar alguma coisa, tem pessoas também que não gostam e nem desgostam, mas são meus concorrentes direto e estão aqui igual gato quando quer pular no rato, né? Só esperando eu falar aí o meu segredo pra poder pegar isso também. Isso é errado? Não, porque se eu também souber que o concorrente meu tem um canal no YouTube e ele vai falar os segredos dele todinha, claro que eu vou assistir e vou colocar ele no meu negócio, tá bom? Então é isso, tá gente? O mercado tá saturado sim, tá? Agora então piorou porque a maioria das pessoas que estão desempregadas estão procurando outras alternativas de sobrevivência, automaticamente estão montando negócios próprios, né? Eu acho que, eu acredito que 2000, 2021, 2022 tá sendo um ano assim de bom pros empreendedores, que as pessoas mais estão empreendendo, porque é claro, tem muita, muita gente desempregada tendo que procurar alternativas e as alternativas tá sendo o empreendedorismo, o empreendedorismo, né? Seja na mercearia, seja na distribuidora de bebidas, seja em venda de roupas, o que for, a pessoa tá sendo mandada embora do emprego, tá pegando aquele dinheiro e tá empreendendo em alguma coisa. Então, embora o mercado esteja saturado, esteja cheio, muitas vezes tem situações de bairros, né? Serem pequenos, não serem bairros de passar pessoas de outros lugares e aí fica três, quatro, cinco, seis, dez mercearias naquele bairro e aí acaba que ninguém vende. Ou vende, mas vende tão pouquinho que a pessoa fala assim, não, pelo amor de Deus, vou desistir. E aí, o que que eu falo pra essas pessoas? Às vezes compensa mais, se você paga aluguel nesse bairro, né? Procure outro bairro, um bairro onde tenha menos, é mais pessoas, né? Nem menos concorrência, tenha mais pessoas, mais fluxo de pessoas que comporte mais comer. E também tá acontecendo muito que, é, ao menos esse, esse último ano agora, principalmente 2002, né? 2001 pra cá, mas principalmente agora, esse ano de 2002, tá acontecendo o quê? A gente tá vendendo, 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 faturando, faturando, faturando e lucrando menos, porque a gente tá tendo que manter preço ou jogar porcentagens menores, então por isso tá desanimando muitas pessoas. Mas é a realidade essa, o mercado tá saturado sim, tem bastante gente empreendendo no mesmo ramo, mas a dica é essa, é ter um diferencial, né? Muitas pessoas perguntam pra mim o segredo, assim, ai, Diana, o que que faz você não ter vontade de desistir? Gente, eu não tenho outra alternativa e não quero ter outra alternativa, eu amo o que eu faço e é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus se nos permitir.